Fica muito bacana pra fazer também. Ah, bastante coisa. Cogumelo, mix de legumes, palmito. Ixi, monte de coisa. Aqui, ó, o que a gente explicou antes na receita que a gente fez anterior com a Bianca, é, a Bianca põe o alho antes, eu ponho a cebola antes, ela vai soltar mais, a cebola tem mais água, solta bastante água, porque eu gosto do alho mais suave. Mas não tem certo e errado, faça o jeito que você mais gosta. Eu tenho um jeito que eu faço na televisão, que aqui como a temperatura no centro é mais alta, ó, eu dou uma fritadinha aqui no centro, o Renato gosta daqui, que vai formando tipo como se fosse um quadro, ó. Edu, e eu tô falando da Rô, parecendo que é brincadeira, mas eu volto a dizer, ela cozinha muito. Ai, que honra. Sim. A gente troca figurinha mesmo. É verdade. E o mais legal, e o mais legal que eu acho da Roberta é o interesse dela, porque é interesse em mostrar o que as pessoas querem em casa, é o interesse naquilo que a gente tá fazendo, em aprender também, e a gente aprende com ela também, né? Obrigada. Que é uma excelente jornalista. Obrigada. Que honra. Você nunca vai deixar de ser, não é? Não, esse tipo de coisa a gente não deixa de ser nunca. Aqui, ó, tomate. Então eu vou aqui esparramando aqui. Se eu quero a pimenta mais forte, eu ponho no começo, certo? Exato. Então vamos colocá-la aqui no começo, ó? Vamos. Que dá um sabor também, né? Outra coisa, quer mais forte, corta no meio. Uhum. Quer um pouco mais suave, deixa inteira. Pode até colocar outro tipo de pimenta. Quem não quiser usar a pimenta pra dar esse mesmo tipo de sabor que a pimenta biquinho dá, você pode usar a pimentão. Qual que você prefere? Ah, eu gosto do vermelho pra essa receita que eu acho que vai deixar a carne seca viva e dá um sabor também muito interessante, parecido com a dessa pimenta. Você pode trazer a carne seca viva aqui pra gente colocar? Claro. A gente tem aqui mais ou menos um quilo de carne seca. Exato. Pensa numa receita gostosa. O Rê, dá uma misturadinha aqui, ó. Claro. Tô só puxando aqui. Você que tá acompanhando a gente agora, ó. Então nós fizemos cebola, alho, pimenta biquinho, certo, Rê? Certo. E tomate. Depois a carne seca. Só pra dar a dica, que muitas vezes a carne seca, ela fica mais seca. Aqui, ó, ela vai reidratar um pouquinho, porque geralmente essa carne que... A carne seca, ou a carne de sol, enfim, ela absorve o sal e perde líquido. E ali, só pra gente hidratar um pouco mais ela, a gente põe um pouquinho de água. Então aqui, ó, coentro, carne seca. Quem não quiser fazer com carne seca, com... A Roberta falou com carne moída. É, guisado, ia dizer, carne moída. Guisado? No sul chama guisado. Guisado. Eu tava pensando que ficaria legal, é... Sabe aquele lagarto desfiado, carne louca? Fica bem bacana também. Não sei por que me deu vontade de colocar azeite, por causa do brilho. Eu cozinho com a televisão também, né? Exato. Um pouquinho de azeite aqui faz bem, ó. Nas folhinhas fica tão bonito quando fica esse azeite. Ficou lindo. Ficou lindo. Deu um tchan, não é, Bianca? Deu, ficou lindo. Bom, daqui transferimos pra cá, ó. Então aqui a gente tem a parte de baixo. Isso. Vamos colocar a parte de cima agora? Pode ser aqui? Vamos, pode ser qualquer coisa que você queira. Aqui, ó, a mandioca, ela tá bem... Essa mandioca tá com uma goma, ó. Espetacular. Exato. A mandioca tem bastante goma, então é bacana não ficar mexendo muito pra bater ou processar a mandioca depois que ela estiver cozida, porque senão ela fica muito puxa. É legal espremer e não mexer muito pra desenvolver essa goma. Aqui, ó, mandioca. E você sabe que dependendo do local que você... O tipo de terra que você tem, a mandioca, a umidade é importante pra qualidade da mandioca. A gente plantava num lugar que a terra era boa, mas com menos umidade. Então é interessante ir trabalhando com a água e com esses outros complementos e não precisa ser o leite, por exemplo. Aqui a gente tem uma xícara de requeijão cremoso. Se você quiser, pode usar, é opcional. Sim. Se você não quiser, pode usar creme de leite. Se você não quiser ou não tiver, a gente vai usar o creme de leite homogenizado, mas se você não tiver, pode ser um creme branco, feito com leite, enfim, um pouquinho... Aliás, ó, você pode inclusive usar o leite aqui, por conta do amido da mandioca, você não precisa nem fazer o creme branco, né? É isso aí. Completamente. Puxa aqui, por favor. Agora, a mandioca sempre é campeã de perguntas pra gente sobre congelar, né? Nesse caso aí. Pode congelar do jeito que tá, ou é melhor não acrescentar o creme branco pra acrescentar depois? Como é que fica, né? Aqui, o escondidinho, a gente pode congelar ele pronto, antes de assar. Porque assim, o recheio vai estar pronto e cozido, o creme também ainda vai estar pronto e cozido. Monta escondidinho, deixa esfriar, depois congela três meses. Agora, interessante, você perguntou, se você quiser congelar a mandioca pra fritar, você descasca ela, tem muita gente que prefere pré-cozinhar ela e congelar ela pré-cozida. Dá certo, deixa esfriar e depois você congela ela assim, porque ela vai, você seca o líquido dela pra não formar aqueles... Sim. Grânulos de gelo, né? Grânulos de gelo, é. Sim. No freezer você pode congelar também, dá certinho, porque daí depois você pode fritar. A Bianca usou o curry na mandioca e combina demais, ó. Olha a cor como vai mudar. Você tá vendo uma cor meia branquinha? E fica um sabor... Fica muito gostoso, não é, Rê? Fica ideia, daí quando você vai comer com esse toque de curry, vai ter algo especial que você não consegue identificar e às vezes é um segredinho, sabe? Quando tem uma coisa que você fica tentando adivinhar, desespero também. Nem um pouco. Não, desespero nunca na cozinha. Aqui, ó, tem gente que faz com a camada também do creme embaixo, no meio a carne seca, que seria o recheio, né? E depois por cima, ou você pode deixar... E um truque aqui, ó, lembra aquela água que a gente colocou? A gente não precisa colocar ela aqui. A gente vai tirando aqui a carne, ó, e deixa aquele líquido da carne. Agora, esse líquido da carne fica muito saboroso. Se você quiser colocar a gente na fazenda, coloca no feijão, daí. Nossa, muito bom, né? Esse aqui, ó, que sobra, tá vendo esse líquido aqui, ó? Tem um sabor, parece um caldinho de carne, né? Exato. Agora, já pegando a inspiração da Bianca, que ela trabalha muito com o evento, você pode fazer tudo em pequenos potes em ramecãs, deixar pronto, e daí você consegue assar tudo e fazer um evento bem legal com os pratos em vez de... Só explica o que é ramecã para as pessoas em casa. Ramecã é isso aqui, ó, é esse potinho, canelado, retinho. Sem a cebola dentro, né? Sem a cebola dentro. Esse, no caso, é um ramecã com cebola. Mas pode ser até em xícara de chá, que pode sair ao forno também, fica bem interessante. Eu acho que é, né? Bem legal, né? Fazer em mini porçõezinhas, assim. É o finger food. Aí, ó, tem a parte de baixo. Aí, vamos lá. Tem uma colher aqui? Uma colher? Aí, aqui vai a parte de cima. Ó. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Vou tocar. Obrigado, a colher vai melhor mesmo, ó. E olha o creme que fica, ó. Realmente. Vocês vão ver na semana que vem. Cremozão. Fica cremosão, ó. De queijo aí foi o requeijão. O requeijão, que ainda vai... Olha o aroma do... Mas eu posso falar que se você não colocasse nenhum queijo, você teria uma consistência muito bonita também, porque a mandioca é assim e você poderia estar oferecendo pra alguém que fosse alérgico à lactose ou que não quisesse consumir o leite. Então, se você fizer a mandioca com a água do cozimento dela só, você vai ter um creme muito bonito. Sim. Porque ela tem essa aroma. Aproveitar a água. Isso. Impressionante como a gente botar fora na água, botar fora a água, botar fora o sabor. O sabor. Muitas vezes quando prepara as coisas simples, muitas vezes na fazenda, assim, que a gente faz comida mais caseira, assim, e tem mais tempo pra fazer, a gente percebe o quanto a gente desperdiça, né, de sabor, jogando as coisas fora. Por exemplo, ali a gente já tem um caldo de carne, né, e aí a gente vai e usa um outro caldo de carne pra fazer... A própria água do cozimento da carne seca, se você dessalgar da forma correta, aquela água que sobra do cozimento da carne seca é saborosíssima. Se você puder fazer um arroz com ela, um arroz com legumes e usar ela no cozimento... Fica uma delícia. Fica muito gostoso. Sabe o que eu faço com essa água? Cozinho batata. Olha lá. Cozinho as batatas ali. Olha o aparecidinho aqui, ó. Olha o aparecidinho. Tá bonita. Olha o aparecidinho, hein? Tá lindo, hein? Olha isso. Igor, vamos fazer aquele negócio que a gente fazia na televisão? Dá um recuo lá, ó. É lá. Não, e o vapor que vem. Fazia na televisão, é bom, né? É lá lá no vapor, ó. Fazia, e a gente não faz mal o vaporzinho sair em cima, o efeito especial. Olha só isso, hein? Isso, você só vê aqui, ó. O negócio tá pegando fogo na minha mão e tá tudo certo, ó. Tá tudo certo.